Erê, arê, 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 arê. Tenha cancha das canas. Minha vida é avarão por esse país Pra ver se um dia descansou feliz Guardando arrebentações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação Alegria no coração Ae, ae, ae Ae, ae Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando arrebentações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não A saudade no coração Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Guardando arrebentações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro Mais uma estação Mais uma estação E a alegria no coração Ae, ae Saudade Diga Lula Olha o trem chegando na estação Tá cheio, cheio E o trem tá cheio, meu filho Olha o povo lá É sinal de casa cheia Isso é bom, isso é bom Glorinha Viga lá Olha o povão O que eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem pressa Tá que salgada de novo a januário Como é esse que ele tá tocando lá em cima no povão, meu filho Deixa ele Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? De pai pra filho De pai pra filho Terna de 1912 Lula Esse olhar está bem, essa é a questão Minha vida é agradável por esse país Eu se um dia descanso bem Com a terra me amareci Nas pedras onde passei Estadando o meu dos cerdões Dos amigos que lá deixei Junho é só Poeira e carvão Longe de casa Segura o clima de uma estação Alegria no coração Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Minha brilhada por esse país Eu se um dia descanso bem Com a terra me amareci Nas pedras onde passei Andando pelos cerdões Dos amigos que lá deixei Mãe, terra, inverno, inverno Mostra o sorriso, mostra a alegria Ae, 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 ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, 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 ae Obrigado.